O programa que se segue é da inteira responsabilidade do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. Soberania. Vanguarda. Lealdade. BALUARTE. Estimados telespectadores, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Magazine Baluarte. Esta nova unidade das Forças Armadas Angolanas estará convosco quinzenalmente aqui neste canal da Televisão Pública de Angola. Procuraremos apresentar-vos as mais relevantes ações do Exército, Força Aérea Nacional e Marinha de Guerra Angolana. A vossa especial atenção à mensagem do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General de Aviação, Altino Carlos José dos Santos. Boa noite, senhores telespectadores. O programa televisivo das Forças Armadas Angolanas Baluarte surge com a finalidade de difundir as missões e atividades das Forças Armadas Angolanas, a defesa da integridade territorial e da soberania nacional. O programa estará disponível a contribuir para a defesa dos nossos valores cívicos e patrióticos, informando-o, educando-o e entretendo. O propósito do nosso programa é consolidar a nossa identidade cultural e institucional enquanto militares, incentivar a bravura e a disciplina, preservar a imagem das Forças Armadas Angolanas aproximando a instituição da comunidade, gerar empatia e levar deste modo da autoestima no seio da nossa instituição militar. É reforçar na população o sentimento de patriotismo, cidadania e o orgulho de ser angolano. As Forças Armadas Angolanas são também uma instituição com forte pendor social, pois os militares fazem parte da vida dos angolanos. É importante que fortaleçamos o entendimento de que estamos ao serviço da paz e do bem-estar da nação e que somos um dos principais pilares da segurança, estabilidade e unidade nacional. A cada militar, independentemente da sua condição, recomendo participar desse projeto para que a história e a imagem das Forças Armadas Angolanas sejam permanentemente dignificadas. Antecipadamente, agradeço a todos os angolanos e não só que se tornem fiéis telespectadores do nosso programa. Criadas em 1991, as Forças Armadas Angolanas mantêm firme o compromisso de manutenção da paz e da unidade nacional. A formação dos efetivos e a modernização técnica são fortes apostas na atualidade. Disciplina, realidade, poesão, prontidão. Comandante, chau, fã! O que é? O que é? O que é? O que é? Estes são os quatro princípios que caracterizam as Forças Armadas Angolanas desde que foram constituídas a 9 de outubro de 1991. Forças Armadas Angolanas. Na luz dos Acordos de Bicesse, houve essa fusão, onde as duas forças hoje uniram-se, trabalhando em prol da pátria. A partidárias, regulares e modernas, as FAA são constituídas por três ramos. Exército, Força Aérea Nacional e Marinha de Guerra Angolana. O seu processo de reedificação inclui a formação do efetivo no país e no exterior. A diversidade de estratos sociais na sua composição representa um dos maiores símbolos de unidade e reconciliação nacional. Inicialmente, eu entrei como brigadeiro, com a patente de brigadeiro. A luz dos Acordos de Bicesse, participei na Comissão Mista de Verificação e Fiscalização. Tive como companheiros, alguns dos que eu posso referenciar, o General Tegro Neto, que era meu homólogo, na Comissão Mista de Verificação e Fiscalização. O comissário-chefe Paulo Dalmeida, trabalhando juntos. e vários outros camaradas. Depois da Constituição das Forças Armadas Anglanas, eu fiz parte do primeiro grupo de generais, nessa altura já com a patente de general, em 1992, antes do processo eleitoral, que constituiu o núcleo que deveria ser a base do Estado-Maior-General. Portanto, aí, depois ocorreu o conflito pós-eleitoral. E, na base do conflito pós-eleitoral, eu reassumi as funções para as quais fui nomeado. Portanto, fui nomeado como vice-chefe do Estado-Maior do Exército para a área operativa, subordinado, direto, do comandante do Exército, na altura também nomeado no mesmo despacho, o camarada-general Luís Pereira Faceda. O chefe do Estado-Maior do Exército, na altura, foi o general Henrique, Carlos Henrique. E o inspetor do Exército foi o general Beno Xavier. Devo dizer ainda, para complementar, que a Comissão Conjunta Política Militar, sob a proposta da Comissão de Formação das Forças Armadas, indicou o general João Matos e o general Abílio Camalata Numa para dirigirem o Comando Superior das Forças Armadas. A Comissão Conjunta Política Militar aprovou cerca de 10 diretivas e este é o documento principal que norteou todo o trabalho de organização, constituição, integração das Forças Armadas, naquele período. Na Marinha de Guerra, o processo foi menos complexo. Portanto, estava estipulado que o Exército teria um quantitativo, se bem recordo, 30 mil homens, 6 mil homens para a Força Aérea e 4 mil para a Marinha. Bom, a Marinha era um ramo pequeno, portanto, não houve grandes problemas. Portanto, a grande maioria dos militares transitaram nas Forças Armadas anteriores. Passamos a ter uma nova estrutura orgânica. Antes tínhamos um comandante com os seus substitutos. Bom, e passamos a ter uma Marinha dirigida por um chefe de Estado Maior, secundada por um vice-chefe de Estado Maior, as cinco repartições do Estado Maior, os comandos funcionais que eram a logística e tínhamos o pessoal em instrução, e as unidades operativas, portanto, que tinham na posição superior o comando naval e as zonas marítimas. Passados 31 anos e em paz efetiva, há 20 anos, As FA participam na melhoria das condições sociais das populações, nomeadamente na construção e reparação, desminagem e reabertura de estradas e campos agrícolas, campanhas de alfabetização e vacinação, na assistência médico-medicamentosa, na sensibilização e educação das comunidades sobre as endemias, apoio a populações vítimas de calamidades naturais e muito mais. Forças Armadas Angolanas, firmes perante os desafios do presente e do futuro. Trazemos breves notas sobre as Forças Armadas Angolanas e o seu importante papel. As Forças Armadas Angolanas, à luz da Constituição da República, são a instituição militar nacional permanente, regular e apartidária, incumbida da defesa do país, organizada na base da hierarquia, da disciplina e da obediência aos órgãos de soberania competentes, sob a autoridade suprema do Presidente da República e comandante em chefe. As Forças Armadas Angolanas, compõem-se exclusivamente de cidadãos angolanos e a sua organização é única para todo o território nacional. A lei regula a organização, funcionamento, disciplina, preparação e emprego das Forças Armadas Angolanas em tempo de paz, de crise e de conflito. A disciplina, a hierarquia e o comando único são os esteios das Forças Armadas Angolanas. Disciplina pressupõe a observância rigorosa de um conjunto de normas que compreendem leis, regulamentos e ordens dos chefes, regras cujo cumprimento é obrigatório para todos. A hierarquia está ligada à ordem, obediência e conformidade, compreende a existência de chefes e subordinados e todos obedecem a uma só entidade, o chefe. Comando único implica a existência de ordens. Quando funciona, na sua completa verticalidade, a autoridade está assegurada e não há quaisquer desvios comportamentais da base ao topo, pois todos agem sem hesitação ao mínimo impulso de comando. Chegamos no fim! Terceiro! Terceiro, patrão! Pantando com a força! Ter muita coragem! Terceiro! As normas da disciplina militar estabelecem um conjunto de requisitos e o princípio da obediência é a manifestação maior da disciplina militar e uma das bases fundamentais da sua edificação. Perante a pátria e o governo de Andola, ser oficial de educação patriótica honesta, disciplinado e vigilante, guardar no mais rigoroso sigilo os segredos militares e do Estado, cumprir incondicionalmente os regulamentos militares e as ordens superiores. Comprometo-me! Luanda acolheu a cerimónia de investidura do Presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço. Trazemos algumas imagens do memorável desfile com que as Forças Armadas Angolanas brindaram os presentes. O dia era muito esperado e foi abençoado por uma chuva miudinha que refrescou a Praça da República, engalanada com as cores da nação. Distintos convidados, nacionais e estrangeiros, prestigiaram a cerimónia de investidura do Presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, João Manuel Gonçalves Lourenço, e da Vice-Presidente, Esperança Costa, eis que chegava o momento mais esperado, o do impulsamento do Presidente de todos os angolanos e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas. A defesa da nossa integridade territorial, da nossa soberania e da ordem pública interna é sagrada para um país como Angola, que viveu décadas de conflito armado, alcançou a paz e a estabilidade há 20 anos e pretende preservá-las a todo custo. Encontraremos as melhores soluções de financiamento para o reequipamento e modernização das Forças Armadas Angolanas, para as colocar ao nível do prestígio granjeado ao longo dos anos. A cerimónia culminou com um competente desfile das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional, demonstrativo de toda a sua organização e potencial humano e técnico-operacional. Saudados efusivamente pela população, desfilaram de forma cadenciada e organizada 17 blocos constituídos pelos 3 ramos das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional Angolana preparados para operações terrestres, marítimas e aéreas. quis o destino que o Tenente-General Joaquim Constantino Passquick voltasse a comandar o desfile depois de o ter feito em 2017. vem-me a alma o patriotismo primeiro e o dever de cumprir e fazer melhor do que os eventos anteriores pois que afinal a patriação de seus filhos não implora ordena estamos aqui para cumprir como sendo cabos de guerra. A modernização técnica a elevação dos níveis de prontidão combativa e a capacidade para se repelirem atos que perturbem a paz e a integridade do solo pátrio estiveram bem patentes no momento mais esperado do desfile o da apresentação dos meios técnicos. O maior desfile militar jamais visto numa investidura presidencial em Angola. assistido pelos angolanos por estadistas de vários países e convidados. Forças e meios demonstram a elevada prontidão operativa combativa e educativa patriótica inteiramente ao serviço da pátria preservando a paz estabilidade e a segurança de Angola. os militares das forças armadas angolanas estão sempre preparados e prontos para intervir em nome dos ideais do patriotismo pelos quais integram as fileiras do exército angolano. envergão envergão farda empunham uma arma e fazem um juramento. bem haja forças armadas angolanas pela defesa da identidade da nação una e indivisível da soberania e integridade territorial as forças armadas angolanas garantem a estabilidade e unidade do país. Música Chegou ao fim a primeira edição do Magazine Baluarte. Obrigada pela vossa companhia e até o próximo encontro. Boa noite. Soberania Vanguarda Lealdade Baluarte Lealdade Obrigado.